É incrível vir do início ao fim, eu me emocionei do início ao fim, então só posso pedir uma coisa para as pessoas que venham assistir porque não... E maravilhoso saber que as mulheres estão tão bem representadas, contando uma história que é linda, história de empoderamento, história de crescimento das mulheres. Então a gente vai reconhecer o talento e o poder das divas. Eu vou levar um tempo para digerir o que eu senti aqui, eu preciso de água porque eu estou desidratado, eu preciso ir no hospital porque eu bati com tanta força a palma que minha mão está roxa. Fiquei com vida, tive as roupas e sonhos rasgados na minha saída. Sabe aquela coisa que ele cheia, estou sem palavras? Vocês não estão entendendo o que é esse espetáculo, esse musical. É literalmente a gente tirar o fone. Emocionante, emocionante. As músicas, figurinos. Meu Deus! Onde sobra tem, canjela também, numa batucaga. Ai, 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 ai. Ti, 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 ti. Ti, 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 ti. Ai, 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 ai. É o canto do... Legenda Adriana Zanotto